Me emocionei, o vídeo estava do tamanho de uma semana, já estava com 40 minutos Olha, o que é garantido Para qualquer Hoje tem eventos que só Olha, o Márcio Dudu está comendo Está enfeitado hoje, não está? E a mulher do Magneto também E ela trouxe os netos tudinho Olha, o que é de neto aqui Que apareceu, olha quem está lá Disfarçando para ninguém ver ele, sabe? Aqui não escapa ninguém, olha Ele fica bonito, porque tem três aí É? Eita Isso é bom demais Olha, castanha aqui da boa De cinco reais De dez reais, olha E de trinta reais Olha a manteiga Olha a cocada de leite Cocada de fogo Doce de leite Doce de mamão Doce de mamão Quebra-queixo Doce de castanha O pretão aqui, olha Olha Só delícia Só para quem Para quem pode Para quem tem leitura Olha esse doce Banaiaba Banaiaba Isso é bom demais Tudo muito gostoso Hoje é feirão Hoje é feirão Irene Olha ela aí Olha ela Não vai nada Só alegria, né? Só felicidade Graças a Deus A festa de Márcio do doce aí Márcio Eita Eita Olha o atleta ali, olha É, atleta Joga comigo lá Artilheiro É não Olha isso aí É tudo a verdura Tõe Tõe aqui, olha O Corito agora pronto Tá melhorando O Corito tá melhorando Ah é? Eu vou atirir pro Corito Ele ganhou de quem? Eita, menina A cara da felicidade Olha Olha O Corito Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha Dois reais A cebola Dois reais Cento reais Cento reais Cento reais Olha Cento reais Olha o Vicente Olha o Vicente Olha o Vicente Dá uma belacinha aqui Olha o Vicente Olha o Vicente Olha o Vicente Vicente, já passou o jeito Contrando que você é aqui O que? Oi O que? 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 O colego do Amboque é o rei da melancia, tem dia que está triste, tem dia que é dia da alegria. Ele vende desse jeito, talhada de melancia. Oh, verso ruim da gota. Epa! Olha aqui, para a gente ficar. Olha só. Bonito. Ô Vicente, você viu a rachada aí? Vem, dá boa. Melancia de um lado, melancia do outro. Olha. Feijão ali. A luta do feijão. Ali a esposa, ali aqui o esposo, todo mundo no feijão. Meu voleiro, voleiro. Olha. Olha a qualidade aqui. É, seu filé, né? É, filé. Três reais, três reais. Olha. Olha o raminho aí, olha o raminho. Aparecendo aí. Ô Walter. Walter, hoje está. Hoje está bem acompanhado, né? Hoje tem companhia sobrando. Tem. É. É um chazinho. É um chazinho. Quero. Quero mesmo. Quero. Eita. Olha ele aqui, né? Vou ir para ali, para a gente dar um chazinho, ó. Tamarindo. Olha o chazinho. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. É. Não vai a piedade. É uma piedade boa. Piedade boa. Vem cabacinha. Vem, meu irmão. Oi. Você visita meu espetinho ali na praça da... Aí na rua, 25 de agosto. Meu espetinho. É o melhor espetinho da cidade. O espetinho tem pedro. Onde é, vim? Ali na 25 de agosto. É a noite. Vai para lá depois, qualquer dia. A noite, é? É. Quem vem para lá, sabe quem é? Hum. É Bernardo Garape e aquele velho, como é o nome? É... Bastião Leonardo. Bastião Leonardo. Depois eu vou dizer eles que tragam você, tá? É. Olha... A galera aí... Que é Dê Glovão aqui, ó. É... É... Eita nóis. Te cuida, menino. Eita... É... Eita nóis. Te cuida, menino. É. É... 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 Olha... Olha... Olha que... Que delícia. Agora aqui não se perde um não, viu? Parece até, ó... Viu? Um bocado de verruga. Um papo da... Um... Cristo do peru. Papo do peru. O pescoço, né? Do peru que tem... É... Esse é o pescoço do peru. É... É o cururu. Esse é cururu mesmo. É... Oi. Tá bom? Muito bom. É o chá. Olá. Oi. Eu quero chá. Eu quero chá. Eu quero chá, morena. Eu quero chá. Chá. Vai fazer... Vai fazer... Vai fazer... O chá, hein? Olha ele. Olha ele. Olha ele. Oi, bom dia, ó, turma aí Tudo bem, tudo bem Tudo bem, hein? Graças a Deus, né? Vamos pra mais um dia Com a fé em Deus O que aconteceu é que o povo ia comprar bem muito, né, ó Os pacotinhos aqui, a promoção 1,3, 2, é 5, ó Chega, vamos encher a sacola Legal O quente chegou agora, bem verdinho 2 reais, alface 1,3, 2, é 5 A promoção dos dias, viu? Vamos pra cá, papão, João João, João do Leite aqui, senhor Ah, João do Leite, rapaz, olha aí É o famoso João do Leite É o leite do João aqui, meu filho, olha É, o João, chega aqui, eu vou até comprar Você Você tá se tornando A atração da feira, você, viu? Propaganda Obrigada E quem não ganha, vai sair do senhor É Ele vai dobrar as vendas agora E João, pode ir comprando Mais vaca Pode Meu filho, ó, o leite é de tão boa qualidade Que não dá tempo de chegar na banca O pessoal do Cadê o Leite, mas já vendeu Ah, olha Então vamos pro bar Aumentar a fazenda Pra que Aumente o leite, né? E nós vamos comer, né, João? Diz aí, João, é ou não é? Não é Leite de boa qualidade aí, ó Mas vai lá, comer com fuscuz É Tomar com café É o leite do João E pra aumentar o canal de seguidores Se inscreve, dá o like E deixa eu ir, né? É isso aí, né? Olha, ele tá desarnando já também Agora o João tá difícil Vai chegar lá, não chega? Vai, vai É o fazendeiro O melhor ovo da região Respeito o homem, ó Beijinha Tem de branco O roxo acabou E comigo é assim Eu gosto de vender Mas é quanto? Eu gosto de vender Vender, vender, vender Quanto mais vender, eu acho melhor Oito reais a bandeirinha Oito reais? Oito reais Oito reais De segunda Assada do avião De segunda assada E tem a promoção também, viu? Tem ovo aqui no meio da semana Que eu faço a promoção aqui É trinta ovo por dez reais Só quem faz isso aqui é o Diego E faça entrega, viu? Hum? Faça entrega Isso é um dia a gente todinho, ó Só é ligar pra mim Quer que eu diz o número? Quer que eu diga o número? Que é preciso Oito três, né? Eu sou paraibano Mas eu moro aqui no Pernambuco Certo Né não, pai? É Oito três Aí o nove Noventa e oito Setenta e três Zero um setenta e nove Ligou, o Diego vai deixar na sua casa, viu? Se sair não Cafézinho da manhã Eu ligo, Diego Vou agora, mano Ligerinho Viu? Olha E valeu Valeu E o leite? Acabou do leite Tá se acabando o leite Só tem duas garrafinhas agora O rei do leite É o cara que vende mais leite aqui dentro da feira De segunda assada A partir das sete horas Deu o melhor leite acendado aqui Você vai procurar Quer rei do leite Que é todo dia aqui De segunda assada Melhor leite da região Eita Você vai procurar aqui Ah, olha Aqui tá virando A banca do doce De massa aqui Só tem ele aqui A banca do doce Só é procurar Só tem ele aqui Olha Direto da Ipoeira Direto da Ipoeira Riachão 2 O leite é muito leite Demais É leite demais De qualidade Qualidade é 100% Orgânico mesmo Orgânico mesmo Não tem negócio de água Nem nada Nem vaca Como toma de galinha Não É só na raçãozinha assim De torta E ração Só de poxa Não tem perigo De achar uma piaba Dentro não Não tem não Valeu Aê Aí é leite Meu filho Rapaz Tá tendo profissional Aqui demais Cala propaganda É algo de negócio É É Já tomei Chega Eu tô me queimando Aqui Olha que maravilha A feira hoje O povo animado Parece que tá vendendo Todo mundo tá vendendo Viu Os comerciantes de hoje Estão tudo inspirados Tem dia que você não acha Quem deu uma palavra E hoje Ó Você viu aí Propaganda de Primeiro nível Alto nível É assim As pessoas vão Desarnando Né Precisa Como precisa Eles fazerem Essas propagandas Aqui Olha Como tá bom aqui E aí Estamos vendendo o que mesmo aqui Tá vendendo A gente tá evangelizando Ah Certo Muito bem Tá vendendo Sempre Ideias Naquela hora Eu me enganei Meu binitinho Separado Diz que tá Encomendado Aqui mesmo Foi Aí só sabe agora Eu só sabe Quando eu venho Eu vou falar logo pra ele Porque senão Ele fica pensando Que tem É Não Se eu for só Você me dizia Eu já deixo Separado Não se eu perrei Não se eu perrei Comigo Jornal É pra Opa Pra esses meses É Você e outro Criar uns carros A gente vai lá Passa lá Beleza Beleza Mas tu me chupa cá junto A gente chupa Olha não Olha 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 aqui O bolo De trigo De bolo De milho De qualidade Olha Tá Que é É qualidade Pura Olha aqui A nossa delícia Né Vai passar Mais um Olha De pertinho Oi Que bom Essa carona Nesse tambureto Aqui Olha Eita Já passou Tudo O bagaço Aqui Que aproveita Com os animais É adubo É tudo Que você imaginar Isso aqui Mas pode ser Você dá Os animais E depois Os animais Transformam Em adubo Também Né Aproveita Até Duas vezes Olha como é que tá aqui A movimentação Da feira Da feira Olha o rei Olha o rei Aí O rei Maravilha Né Olha Olha o garotão Aí Menino Olha Olha